Olá, você está no Secretariado na TV e hoje nós estamos aqui com o ícone do Secretariado, que é a Astrid Risse. Olá, Astrid, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a você de vir até aqui com essa chuva, né? Pois é, calhou de chover hoje, né? Então, é bom sinal. Sim, sem dúvida. Estamos aqui e hoje nós gostaríamos de finalizar essa websérie chamada Hansel, que é o Secretariado Mão na Massa. E você, né? A senhora... Não, a senhora é você. Como dizem, a senhora está no seu. Oh, que bom. Eu só tenho 80 anos, mas eu não acredito que eu tenha 80, porque eu acho que eu tenho ainda meus 40. Então, é uma grande alegria de se sentir. Jovem. Bom, Astrid, nós gostaríamos de saber sobre você, né? Sobre a sua história de vida. Lógico que em poucos minutos vai ser bem complicado, né? Saber de tudo que você já fez com o Secretariado. Quem cobra meu livro ainda, eu acho que eu vou conseguir. Um dia desses vou fazer. Mas eu comecei com 17 anos, meu primeiro emprego, porque meu pai estava numa fase difícil. E o que eu tinha para oferecer? Eu tinha estudado datilografia na Remington, não aguentei mais do que dois meses, mas aprendi a usar os 10 dedos, para mim isso já estava ótimo. O meu ponto forte, o que eu tinha para oferecer, era o inglês nativo. Eu estudei em colégios ingleses a minha vida inteira. O inglês é minha primeira língua desde que eu nasci. Então, usando o inglês e sabendo datilografar muito mal, mas sabia, eu fui atrás de algo para poder fazer, para ajudar em casa. E recebi uma proposta de ser intérprete para um senhor canadense, que estava começando uma empresa no Brasil e não sabia uma palavra de português, a família toda perdida, sabe? Estavam precisando de um intérprete para duas, três semanas, porque ele já tinha contratado uma secretária que vinha da Ford, de vice-presidência da Ford. Mas ela estava de aviso lá, tinha que esperar ela poder começar. Bom, eu sei que eu me tornei tão útil, tão útil, tão útil, ajudando ele, a família, levava os filhos para o cinema. E ajudei ele a comprar tudo, as máquinas, alugar a fábrica, tudo ele fez comigo. E no fim, ele dispensou a secretária, que ele já tinha contratado com muita experiência e resolveu ficar comigo. Então, com 17 anos, foi a minha escola. Eu era tudo lá, tudo, tudo que você possa imaginar. Eu tomava de tábua o inglês dele, ele me obrigou a aprender datilografia para ser mais rápido, né? E eu fazia tudo, desde contratar pessoas, treinar pessoas na fábrica, porque ele dependia de mim, tudo. Compras, notas fiscais, ajudar o contador, foi de pagamento, eu fiz tudo que eu tinha que ir, que eles precisavam. Vários braços. Eu era a única pessoa, a única secretária, mas eu fazia café e fazia tudo o resto. Fazia intérprete, tomava ditado, de repente eu fazia... Eu sofria porque eu não sabia, a datilografia não era nada boa, então ele me fez caprichar. Então, eu ia de domingo lá na fábrica, sozinha, para treinar mais, né? Até hoje eu sou exímia da datilografia. Aí foi minha primeira experiência começando uma empresa do zero. E depois disso, trabalhei em mais cinco empresas americanas, inglesas, começando do zero. Sempre começando para... Vamos procurar escritório, vamos mobiliar, vamos contratar pessoas. E eu senti a pessoa que achava a solução para tudo. Meu último emprego foi na Yannem Grubicam, que também comecei do zero. Inclusive, eu fui fiadora, porque eles não tinham ninguém para ser fiadora dos imóveis, nem da mídia, nada. E eu resolvi qualquer problema. Então, um dia falei, chega. Eu já tenho tanta expertise em ajudar empresas começarem no Brasil. Sim. E eu fico ganhando o salário de secretária. Tudo bem, né? Sim. Por que eu não faço o negócio meu? Então, eu tive a ideia. Foi o meu. A ideia. Com 34 anos, eu montei a Great Start, escritórios executivos para empresas estrangeiras, começando que precisavam de um escritório. Porque os hotéis não tinham nada. Não tinha nenhuma estrutura. Eu, então, tinha máquina IBM, telex, tinha tudo, né? Para montar esse escritório, eu pôs minha casinha, que você está aqui agora, como garantia no banco. Para ter dinheiro, né? Para fazer isso. Nossa. Isso porque eu tinha um consultor que era um grande amigo na época, que depois se tornou meu marido mais tarde. Ele era um homem de marketing, tem muita visão. Ele tinha sido o presidente da Chrysler, homem de vendas do ano. E eu falava, escritórios temporários, né? Eu não tinha o dinheiro, nem os sócios, ninguém para fazer. Sim. Mas ele não me deixou desistir. Ele falou, não, você não precisa de nada. Aluga, você aluga um escritório que tem espaço para fazer as salas e monta esse negócio. Agora, a Yaman Rubicon me deu o nome Great Start e o logo. Eu comecei a Great Start na Praça da República e muitas empresas estrangeiras começaram no Brasil. Tem ideia de quantas secretárias foram contratadas? Não, não, sim, porque eu alugava a sala por hora, por dia, por semana, por mês, para o cliente que queria. O escritório com a escritura. E eu estava lá para dar todo o apoio. Então, eu treinava secretárias lá. Cada cliente tinha a sua secretária. Sim. Inglês, espanhol, o que fosse. E eu tinha dez pessoas na folha. Era um negócio bastante grande. Que maravilha. Fiz um grande nome. Tanto é que... Aí você pode ver no Hilton, no Hotel Hilton, tinha essa placa aí na formaleceção. Os clientes vinham direto para a coerção. Depois, fiquei sete anos na Praça da República, num triplex com a vista da Praça da República. E as empresas que usavam a Great Star saíam de lá com secretárias que eles queriam ir embora da Great Star, que já tinham trabalhado para eles. Aí chegou o boato fora e a Great Star colocava secretárias muito especiais com empresas começando no Brasil, comigo. Aí as empresas brasileiras, já aqui no Brasil, já estabelecidas, me ligavam. A senhora só colocou, só coloca secretárias assim desse nível para empresas que começaram a Great Star. A senhora não tem como ajudar a gente? Nosso presidente quer uma secretária com inglês fluente, como a senhora coloca e não sei o quê. Aí começou então esse trabalho em paralelo. Então resolvemos vir para cá, meu marido, então naquela época já estávamos juntos. Ele falou, vamos lá para o Brooklyn, que a tua casa está vazia. Um novo recomeço. E vamos trabalhar firme a área de secretárias, que você já tem nome. Vim para cá e eu era a primeira também a se especializar em colocação de pessoas de alto nível. Então, não é realmente de alto nível. E eu treinava secretárias, fazia workshop, palestras ao mesmo tempo. E a coisa foi ficando no que é hoje na Great Star. No momento, o que você imagina, o que está em voga para o secretariado dessa atualidade? Com grandes mudanças, com tudo que está ocorrendo no mundo, o que está em pauta neste momento? Bom, muitas pessoas pensavam que a produção ia terminar. Sim. Eu digo não, ela não terminou, ela se transformou. Exato. E mais e mais secretárias se tornavam empreendedoras, como você. Exato. Eu me tornei empreendedora no ano de 1974, quando nenhuma mulher secretária iria montar uma empresa. Eu lembro que eu fui no almoço no Hilton, na Câmara Americana, e eu via esses homens. Ah, eu dou seis meses para ela, esse negócio louco de escritórios temporários, como é que vai funcionar? Ah, não é ideia, ela não vai durar. Estou aqui em 45 anos. Por quê? Porque eu sou uma pessoa com muita resiliência. Eu não admito derrota. Exato. Eu me transformo, me reinvento, de acordo com a necessidade do mercado. E esse talvez seja o momento também de cada secretária agora, de cada profissional, encontrar esse momento de se reinventar. Tem que ter a oportunidade no momento certo, ela tem que encontrar essa oportunidade. Mas, infelizmente, não são todas as secretárias que vão ter essa chance. Não é possível. Quer dizer, tem que ter muita criatividade, tem que ter muito apoio, conhecimento. Tem que ter muita coisa que, infelizmente, não é todo mundo que pode chegar a ter. Sim, aí é uma busca de cada uma também. Isso. E quanta dedicação você vai empreender para conseguir aquilo que você deseja, né? Depende do apoio que você recebe da tua família. Também. Eu, por exemplo, quando fui emprestar o dinheiro para voltar à Great Start, a minha mãe, coitada, eu comprava whisky Shivers Regal para servir para os meus clientes. Em casa, minha mãe tinha que economizar, ela ia comigo no supermercado, ela dizia, quanto que eu posso gastar aqui? Eu falei, mãe, compra o que é necessário. Sim. E ela via eu comprar whisky estrangeiro para servir para os meus clientes. E ela apoiava, ela apoiava. Ela, meu filho Roberto, hoje um médico muito conhecido também, me apoiava. Porque se a família não apoia quando você vai fazer uma coisa assim, você não tem coragem de continuar, né? Verdade. Imagina se me diziam, mas como você vai largar o emprego, a garantia do salário, do décimo terceiro e tudo, para fazer uma coisa nova, tua, uma ideia nova? Eu não podia perder a minha casa. A minha casa estava garantindo o banco. Sim. Então, quando você faz uma coisa assim, você tem que lutar muito e acreditar em você. Bom, Astrid, qual é o momento que você sente que você pode relaxar um pouco? Claro, sim. Eu acho que muitas coisas nas nossas vidas são motivo de risada ou de lágrimas. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito forte. E o que me faz rir? Ah, sim. Assistei a televisão, vejo coisas loucas que acontecem lá no Trump. Isso me faz rir muito. Sim. Porque realmente é uma novela constante. Todos os dias tem algo... Isso me deixa... À noite eu gosto de assistir CNN e acompanhar essas coisas. Gostaria de falar um pouco dessa honraria que a senhora recebeu, né? A senhora é professora Mores Causa. Que maravilha! A vida me fez professora. Ah, sim? Porque eu nunca estudei. Não tinha. O que que eu fiz? Aprendi a batilhografar e usei o que eu tinha, que era o inglês. A gente tem que saber usar os pontos fortes. E por isso que quando eu faço coaching, eu tento descobrir os pontos fortes de cada pessoa. Então, entramos na nossa próxima pergunta, que é qual a dica preciosa que a senhora tem nesse momento? Se conhecerem, não terem medo de enfrentar o desconhecido. Eu acho também uma coisa muito interessante que trabalhar numa empresa pequena, elas têm chance de se envolver muito mais com tudo, com todos os departamentos. Agora, você vai trabalhar numa empresa multinacional grande, você é limitada, então você fica sempre naquele, ah, eu estou trabalhando com o diretor de marketing e não sai disso. São aquelas tarefas específicas, dificilmente tem oportunidade de fazer algum trabalho extra ou diferente. A minha sorte foi essa, desde 17 anos, começar empresas onde eu tinha que ser útil em todas as áreas, me envolver com tudo. Então, eu acho que as secretárias que estão procurando emprego, às vezes sonham, não, eu quero numa multinacional porque vai ter os benefícios e isso, aquilo, mas deviam também aceitar trabalhar em empresas menores onde possam, né? Por que que a profissão hoje, muitas secretárias se tornaram office managers, gerentes? Sim, eu fui uma, então eu sei como. Mas começa pequeno, né? Eu comecei num escritório de advocacia, né? Então, eram cinco advogados, o jurista e eu como secretária que fazia tudo, cuidava da vida pessoal dele, do escritório, da editora, tudo, fazia tudo. Essa experiência que você teve, que hoje te levou a querer fazer algo seu. Exato. E como o mercado não é todo mundo que pode se colocar, ir sim, encontrar o emprego ideal, é importante descobrir, por exemplo, quantas, eu conheço secretárias, que quando não encontraram emprego, o motivo, o motivo, as crises e tudo, começaram a fazer doces em casa e a empresa cresceu. Se tornaram empresárias. Então, tem que procurar encontrar um ponto forte. Eu tive uma vez uma secretária que fez a outplacement comigo, a outplacement, a empresa pagou, porque tinham que mandá-la embora depois de 18 anos, por motivos lá. E eu não podia colocá-la, porque ela já tinha seus 50 e poucos anos, naquela época, não tinha ingressos, eu não consegui colocá-la. Mas eu descobri que ela gostava que ela fazia pedicure da família. No domingo, pedicure da mãe, da tia, não sei o quê. Eu falei, por que você não põe um anúncio no teu prédio, na portaria, que você faz pedicure, pelo menos, começa a ganhar o dinheiro. Bom, para encontrar a história, depois eu falei para ela fazer um curso de podologia, ela mandou um salão de podologia no shopping. Ah, que maravilha. Quer dizer, o outplacement serviu para ela crescer. Ser a própria empresa, né? Claro. De certa forma, é você ter autonomia, né? Quando você tem a sua própria empresa, você tem essa liberdade de agir conforme. Quando você descobre o que a pessoa tem para oferecer, ela mesma nunca pensaria nisso, né? Sim, exato. Estou eu aqui, empreendendo com a fotografia, com o canal secretariado na TV. E eu gostaria muito de... E é um sucesso. Você está fazendo uma coisa belíssima. Que bom. Então, tudo isso, você está sendo muito útil para as secretárias, abrindo a mente delas para ver que, mesmo se não encontram emprego, Deus fecha uma porta e abre outra. Ou fecha uma janela e abre uma porta. O mais importante é que existem infinitas possibilidades. A gente tem que acreditar nisso. A profissão da secretária abre as portas para o mundo. Sem dúvida. Eu acredito muito nisso. Então, ela precisa ser multifuncional, multicultural, muito importante. Aprender culturas do mundo. Eu tive a sorte... Eu tive clientes sempre estrangeiros. Eu estava servindo a Renault. Quando começou no Brasil, eu me pedi uma super secretária com inglês, francês, com tudo, para começar a Renault no Brasil. Quando eu estava sentada com o diretor que me contratou, ele não tinha nem mesa, nem cadeira, nada. Estava emprestando lá do banco. Eu perguntei para ele, francês, de onde que ele era na França. Ele falou de Avignon e eu tive a vontade de cantar para ele. Quando ele viu que eu tinha essa... Onde você aprendeu essa canção? Eu falei, nasci no Egito. Todo mundo fala francês. Estudei francês. Ele falou, essa canção eu aprendi quando era menina. Aí ele falou, a minha avó cantava uma canção para mim. Não lembro qual era. Ela fazia assim. Aí eu fiz... Esse fã, 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 de petita marioneta. E ele cantando comigo. Esse fã, fã, fã. Agora você vê, o elo de ter algo na cultura, conhecimentos de outras culturas, gera empatia. Resultado, eu coloquei as primeiras 15 pessoas na Renault. Por quê? Porque houve um elo entre nós. Então, eu digo para as secretárias que vão fora, vão para os Estados Unidos. Não é só Disney, não é só compras. Vão para Washington DC aprender história. Vão atrás de cultura. Não só shopping, comprar roupas e Disney se divertir. Vão atrás de cultura. Porque se não fosse a cultura que eu tenho multinacional, eu não seria nada hoje. Isso me valeu muito. Muita riqueza de vida. Eu nasci num país, Egito, onde todo mundo fala no mínimo sete, oito línguas. Desde criança, eu já falava cinco, quatro no Egito, né? Inglês, francês, árabe, italiano e grego. Cinco. Só que hoje eu não falo mais nem árabe nem grego. Mas é a cultura que você adquire, que te faz crescer. E hoje, no mundo que nós temos, você não pode pensar só dentro da caixa. Aliás, não pode mesmo. Foi o momento de sair da caixa, né? Astrid, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Imagina, para mim foi uma honra. Por permitir que nós pudermos gravar aqui com você. Eu fico muito feliz e hoje a minha missão de vida é transmitir o que a vida me ensinou. Por isso que eu gosto de fazer o coaching com secretárias. Que, ok, eu não sou coach, eu não tenho nenhum diploma de coach. Mas a vida me tornou uma coach. A vida é a minha experiência. Então, eu acho que a gente tem que deixar obrigado. Sem dúvida. É isso. O que mais você pode deixar? Hoje em dia, tem tantas secretárias com tantos projetos maravilhosos. E quando eu era secretária nos anos 50, não tinha nada disso. Hoje, amanhã, eu vou lá para a FISEC. Eu vou admirar o que a Pepita está fazendo. Com certeza. Isso, eu acho que é muito orgulho para as secretárias verem e saberem o que outras secretárias fizeram na vida. E sem dúvida, sem dúvida, você abriu, né? Hoje, sem caminho. Fui só pioneira. Hoje, hoje eu sou... Hoje eu não sei mais o que eu sou, se você me perguntar. Eu acho que eu sou astride. Eu sou astride. Sabe que eu inspirei avô de bom? Ai, que delícia também sou avó. Eu tenho três netas já de adultas e agora o meu filho, o médico, ficou papai de novo. Eu tenho uma netinha com dois meses. Eu tento achar tempo de ir pegar no colo quando eu falo. É gostoso, né? Muito bom. Astride, muito obrigada por hoje. Obrigada a você, querida, por estar aqui. Muito feliz. E eu acho que você tem uma coisa maravilhosa para fazer, oferecer e vai ter muito, muito sucesso ainda mais. Você vai bem. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada também a todos vocês que assistiram hoje aqui com a gente. Não esqueçam, curtam, compartilhem, comentem o que vocês acharam dessa entrevista. É sempre muito bom saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando. Muito obrigada.